Entre fitas veda rosca, graxas, tubos e cordões de vedação, a Plastiflur emprega a mais alta tecnologia para oferecer grande variedade em soluções para um mercado que abrange desde segmentos civis, industriais e automotivos, até os químicos, alimentícios e de medicina humana e veterinária. Com certeza você já utilizou uma fita veda rosca alguma vez. Se em casa ela é fundamental na vedação de tubulações, imagine sua importância para as instalações de grandes indústrias. A marca Firlon foi a primeira fita veda rosca do Brasil, lançada nos anos 70. E ainda é referência em vedação de fluidos líquidos e gasosos em tubulações roscáveis. Desde 2006, pertence a empresa Plastiflur, localizada em Guarulhos, na Grande São Paulo, aumentando a família de produtos. Nós estamos no mercado há bastante tempo, temos um know-how bastante grande da produção do produto e sempre relacionado com ética e com qualidade. A gente preserva esses atributos e a gente procura fabricar produtos com uma qualidade reconhecida. Hoje, a empresa produz uma linha variada de artefatos em PTF-A, Politecra Fluor Etileno. Além da fita Firlon, a Plastiflur oferece ao mercado outras duas marcas, a Puma e a Gol, além de uma série de outros produtos voltados para diversos segmentos industriais, como gacheta de vedação, graxas lubrificantes atóxicas, tubos flexíveis e cordões de vedação. Nós temos uma vasta linha de produtos, muito focado na linha de produtos decorrente de teflon. Então, nós temos toda uma linha de vedas roscas, desde o uso residencial até o uso industrial, com várias dimensões, com várias densidades, com várias espessuras, que atendem às variadas necessidades do mercado. A família Firlon cresceu em 2015 com o lançamento de outros produtos, como a fita isolante, fita demarcadora de solo, fita de empacotamento e multiuso. Tudo desenvolvido com alta tecnologia, muito empenho e um rigoroso critério de qualidade. A empresa atende a diversos segmentos do mercado, como a construção civil, a indústria alimentícia, automobilística, por exemplo, entre tantas outras. E para reforçar a sua preocupação com a qualidade dos produtos, conquistou algumas certificações, como a ISO 9001, por exemplo. Um dos objetivos da empresa é contribuir para a redução do consumo de energia e dos impactos sobre a matriz energética. Por isso, investe constantemente em inovação e no treinamento de sua equipe, uma empresa tradicional que não para de evoluir. Um projeto de médio e longo prazo que está se iniciando agora é a internacionalização da empresa, buscando mercados de maior potencial, principalmente a Europa e, num segundo momento, os Estados Unidos.